O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu, liminar e manteve Rafael Alves preso. O empresário foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Rafael Alves foi preso no dia 21 de dezembro em um desdobramento da Operação Hades, deflagrada para investigar um suposto esquema criminoso na prefeitura fluminense. No STJ, a defesa do empresário impetrou habeas corpus com pedido de liminar para que o decreto de prisão preventiva fosse revogado e substituído por medidas cautelares diversas da prisão. Na decisão, o ministro Humberto Martins destacou que existem indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas e a necessidade de interromper o fluxo de atividades desenvolvidas pela suposta organização criminosa. Para o presidente do STJ, em juízo de cognição sumária, não foi verificada nenhuma ilegalidade premente na decisão contestada. O pedido ainda vai ser analisado pela sexta turma do STJ. O relator é o ministro Antônio Saldanha Palheiro. O relator é o ministro Antônio Saldanha Palheiro.